Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilha e no vídeo de hoje se confere a gente pegando Pokémon, cara, olha só Eu tô com o aplicativo aqui em mão E vamo que vamo, cara, olha onde a gente tá agora Copacabana, cartão postal do Rio de Janeiro Não sei se meu som tá saindo legal, porque eu tô gravando pelo celular da Andarilha, que tá aqui atrás Dando tchau pra vocês, se vocês não tão vendo, tá óbvio Galera, vamo capturar Pokémon ali na areia Eu espero pegar Pokémon aquático Vamo ver se eu vou conseguir algum Skrur, alguma coisa do tipo Vamo lá, galera Pra atravessar a rua aqui e não ser atropelado Bom, galera, olha só Não sei se vocês tão conseguindo ouvir que tá mal barulheiro aqui, tem muita gente Mas olha só Chegamos aqui num Pokéstop, banco de mosaico E aqui, olha só, vamo tentar ver se achou algum Pokémon na região O que que eu vou fazer, cara? Eu vou acender um incenso Que eu tenho... Que eu tenho aqui guardado nos meus itens E esse incenso parece que lixam os Pokémons na região durante 30 minutos Vamo ver como é que vai ser isso Vamo usar o incenso aqui Isso nem se precisava usar, né? Mas eu tô usando Tem gente pra caramba que não tem Pokémon Vamo pegar Pokémon Ó Apareceu o aquático Aquáticos Que que é isso aqui? Que bicho é esse? Tem antacu Vamo lá, do lado do cara do skate ali Vamo lá Vamo 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 Pegou? Pegamos Primeiro Pokémon pega Vamo lá galera, vamo seguindo em frente Vamo andando aqui Registrado Pokédex Bom galera, conseguimos o level 3 agora Vamo upar e vamo tentar achar alguma batalha de Pokémon ali na frente Tem um ginásio Vamo lutar no ginásio lá Vamo lá, vamo seguindo Cara Aqui na esquerda Tem outra escultura de Copacabana Que que temos aqui? Tem algum item bom guardado? Não Ó Tô girando aqui Consegui achar 4 Pokébolas E um ovo galera Legal Vamo capturar isso tudo aqui Ótimo Beleza Capturamos mais 4 Pokébolas E um ovinho Esse ovinho a gente vai usar Pra poder Tem que andar 10km Parece pro ovo poder estourar Vamo seguindo Acabei de encontrar Olha aqui galera Acabei de encontrar Esse Pokémon aqui de pedra Que eu não sei qual é o nome dele Vamo ver agora aqui Geodude Beleza Vamo capturar ele agora galera Tá aqui Vamo Ó Já bateu nele Ah ele já bateu Desgraçado Desmai Vamo Pega ele Agora vai Hum Pô bateu na mala o cara Vamos lá de novo 3, 2, 1 e Pegou, pegou, não pegou De novo Pegou, pegou Vamo ver se a gente pega ele Ah Mais um Pokémon cara Ash Engole essa Ash Vamo Consegui 100 100 balinhas 3 sei lá o que Geodude capturado Registrando Pokédex Esse aqui cara Pelo que eu me lembro Esse aqui é do Brock né O Brock tinha de pedra Era o Brock de pedra né A Mish era de água O Brock era de pedra Acho que era E o Ash era de Pikachu né Alguém me ligando Não pode entender agora Agora não dá Vamo lá Cês tão vendo aquele Posto ali 3 da praia Aquilo não é um posto não cara Aquilo ali é um Pokéstop ali Aquilo ali é um lugar de Pokémon Não tem guarda Não tem salva vida Mas tem Pokémon Vamo lá caçar Pokémon ali cara Não tem Pokémon não Tem Pokémon não Tem Pokébola Vamo ver o que a gente encontra aqui de bom Gira isso aqui cara Não tem nada pra gente Não tem nada pra gente Nesse posto 3 Eu acho que os salva vidas pegaram tudo Vamo lá Vamo em frente Droga Vamo seguindo aqui Vamo ver se a gente acha mais algum Pokémon Pra lutar cara A gente tá com incensativo aqui E cês tão vendo que tem um ginásio ali na frente Não teu quarteirão Aproveita galera E conheça aqui o Rio de Janeiro Praia de Copacabana Lugar de Olimpíadas Tá movimentado pra caramba Acho que todos os turistas vieram pra cá E pegaram todos os Pokébons Que não tem nada pra cá Vamo seguindo em frente Tem mais um Ah tem mais uma Tem mais uma Um Pokéstop ali ó Muro do calçadão Vamo chegar nele ali Vamo ver se a gente consegue alguma coisa Chegar mais perto Talvez agora a gente consiga capturar alguma coisa aqui No posto de Copacabana Não Consegui Consegui capturar Salva vidas foram embora Eu consegui pegar Três Pokébolas Tá bom Três Pokébolas Tá bom Tá legal Vamo juntando E vamo chegar no trário agora Esse aqui é o Pokémon Não é não Esse aqui é o Pokémon Não é não Ah tá quase Ia pegar Faltou Pokébola Droga Tudo bem Vamo seguindo Vamo seguindo Ó Tômo chegando aqui Outro muro ali ó Engraçado que Mostra ali por favor Olha só Olha só Olha só como é que tá ali na parede É o Pokémon É o Pokémon É o Bet Zubat Ele tá aqui no asfalto Vamo pegar ele agora Vem Vem Zubat Quase Quase De novo Zubat vai ter na bicicleta Não valeu De novo vai em cima dele Caramba Vem no asfalto Meu Deus O Beto levou De novo Peguei Peguei Zubat Vamo lá Zubat Vem Põe na mão da mulher Tudo bem Vamo ver se eu consigo capturar No bumbum Capturei Garoto Vamo Que maravilha Zubat Eu adoro Eu adoro Zubat é safado Zubat danado Vamo seguindo Vamo lá Mais um Pokémon Pra nossa coleção Agora galera Eu tô com incensativo aqui Tô rodando Tamo chegando agora No ginásio Num ginásio Siqueira Campos Ginásio level 2 Aqui eu vou poder testar meus skills Parece que eu não tenho muita experiência Como Pokémon Trainer Eu preciso tá level 5 Mas vamo chegar aqui em perto E vamo dar uma olhada Vê como é que ele funciona Naquela estátua Olha para aquela estátua Aquela estátua não é Uma estátua qualquer Ela esconde um ginásio Pokémon ali dentro Vocês que não são caçadores de Pokémon Vocês não sabem Mas se você olhar pra lá Bem firme Na ponta do rifle dele Tem um portal Você bota a boca no rifle dele E você abre o portal É uma maravilha Só que eu não vou fazer isso Porque tá aberto Alguém abriu pra mim Alguém abriu Então vamo lá Vamo chegar e ver Como é que é isso Tem um ratatá muito louco ali Mas eu não consigo Eu não consigo Vamos lá Vamo atravessar a rua Não esqueça de olhar pros lados Importante Darilha também Por favor Dá a mão pra você não ficar pra trás Bom, tudo bem Isso aqui não é uma estátua qualquer Na verdade é uma estátua qualquer Porque eu não consigo acessar esse ginásio Porque o meu level É 3 E o ginásio Pra lutar por um ginásio Tem que ser level 5 Infelizmente Lorde Diniz Que é o Que tá dominando esse ginásio Um dia eu vou voltar aqui pra te pegar cara Por trás dessa estátua Existe um grande homem Esse cara Além de soldado Ele também foi um grande caçador de Pokémon Na segunda guerra mundial Ele tava caçando os nazistas E pegando Pokémon ao mesmo tempo Isso é uma coisa grandiosa Pouco brasileiro conhece O povo ao 18 do forte Apareceu um Um cachorrinho Cachorrinho Cachorrinho? É um Apareceu um Eevee galera Aqui no calçadão Eu vou pegar pra você a tanarilha Pega Você é seu herói Eu amo esse Você é seu herói Vem Eevee Vem Eevee Vem Eevee Vamo Eevee Vamo Eevee Questão de honra pegar você hein Chegou? 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 Um presente pra você tá Um cachorro de 2 mil reais Vai de choque Mas é um Pokémon Custou 5 Pokébolas Custou tudo bem Pokédex Ó Que bonito Ai meu amor Eu tô aqui na areia galera Vocês podem perceber Tô tentando achar algum Pokémon de água Cara Ou de areia Ou de areia né Vento na areia Dá uma tira aí Filma pra você Pra eu saber como é que tu tá Olha só Eu tô de tênis mesmo Não tem problema não Vamo seguindo Vamo ver Se a gente achar mais algum Pokémon aqui na areia Eu não sei se vai ter cara Eu liguei o incenso Já como vocês sabem Fato 12 minutos De incenso aqui na região E vamos lá Vamo ver Tem muito ponto de Pokéstop por aqui Na região de Copacabana Essa parte aqui Tá abarrotada de turista E de vendedor também Tá cheio de cara fazendo barulho Não sei se O som tá sendo legal pra vocês Mas olha só galera Que visual maneiro Que tem aqui o Rio de Janeiro Realmente a cidade cara Ela é bonita pra caramba Olha isso É lindo E agora só tem mais ruído que tem Pokémon né Vamos ver isso aqui Um Bulbasauro não acredito Um Bulbasauro Vamo pegar o Bulbasauro Calma ai Calma ai Calma ai não é possível Vem Vem Bulbasauro Vem Bulbasauro Vem Bulbasauro Vem Bulbasauro Calma que eu acho que Crachou meu Crachou meu jogo Calma ai calma ai De novo Vamo lá O Bulbasauro não fuja daqui Tem várias pessoas na região cara Esse Bulbasauro é meu É meu É meu Vamo Vamo lá Cadê o Bulbasauro daqui? Não acredito Sumiu? Perdeu? Ele foi embora Não acredito Apareceu de novo Apareceu de novo Que bom Vamo lá Bulbasauro Vem pra mim Sai do Whatsapp Eu quero mensagem do Whatsapp agora Vamo lá Bulbasauro Vem Bulbasauro Tá atrás de você Tá atrás de você Tá atrás de você Tá atrás de você Não se mexe Ele é perigoso De primeira É assim Quanto mais perto a gente chega do Pokémon Mais fácil fica de tacar Pokébola Fica a dica Pelo menos pra mim Ele saiu Filha da mãe Calma É aquele da terra? É o Bulbasauro 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 Ou melhor dizendo Aqui no Rio de Janeiro É Bulbasauro É porque Ele se esconde da terra Aquele? Sim Ele entra na terra Ai, vai Vambora Vamo, vamo, vamo Bulbasauro Olha, ele saiu de novo Duas vezes Vamo lá Mais uma Pokébola aí Vem danado Vamo, agora tu vai Agora você vem pra mim Pegamos Taca aqui Taca o sapato Tudo bem Vamo lá Bulbasauro Maravilha Eita Apareceu mais um Apareceu mais um Apareceu mais um Onde? Poliwog Esse aqui é aquático Poliwog é aquático Vou chegar mais perto dele Vem Poliwog Peguei Bela Vamo Vamo Poliwog Vamo Poliwog Vamo Poliwog Vamo Poliwog Esse Poliwog Ele jogava uma água Da barriga Não é uma coisa assim, né? Peguei Mais um Pokémon pego Galera, vamo pra água Vamo pra água Vamo chegar na água Eu quero encontrar aquela estrela do mar Esqueci o nome Ou Magikarp Que não faz nada Ou aquele Magikarp Quando ele evolui É o Magikarp Que evolui Aquele monstro marítimo enorme Não é? Não lembro Um dragão da água Uma coisa assim Absurda Vamo ver Ó, peguei um Pokémon de água Maravilha Cês tão vendo, galera? Não, não é cenário de Battlefield Mas tem um barco Um navio da marinha ali atrás Tá preparado pra pegar Pokémon Aquilo ali, cara Se aparecer aquele marítimo Aquele monstro enorme Do Pokémon Temos defesa Não estamos perdidos Eu vou chegar um pouco perto da água E de repente na água A gente consegue Eu não sei se o sol tá ouvindo Ficar assim Que é um Pokémon Dentro da mal Vamo tentar chegar ali perto, cara E vamo tentar capturar um Pokémon Sem se molhar Vamo ver? Vamo ver? Tô vendo a nada ali? Amor É verdade Eu esqueci de dizer Você não falou É uma tarefa Eu acho que no mar não vai ter não Porque eles não querem que ninguém morra afogado É verdade, é verdade Isso 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 A torre É uma empresa aqui do Rio Pra ele pegar Pokémon também Bom galera Vamos finalizar aqui ó Com a nossa praia Dar um giro na praia Pra vocês darem uma olhada no visual maneiro Pô, mas esse giro é muito bom É isso aí galera Muito obrigado Um forte abraço Valeu